Então, pessoal, aqui o Daniel passou o sufoco aqui para poder colocar o caminhão aqui, tá? Ele deve estar vindo ali. O que está acontecendo agora? Você tem que fazer o que? Um pouco mais? Não, eu estou com uma de água aí. Que tanto? Que tanto? Então, ele vai ter que... Olha o sufoco. Ele vai ter que mover o caminhão mais um pouquinho. Para botar esse caminhão aqui, eu vou mostrar para vocês onde eu tive que ficar para entrar. Porque tem um pessoal, não é porque é americano, não. Tem um pessoal grosso, mal educado, que está trazendo a comida para eles. E eles são ignorantes, alguns. Outros são legais. Lavar o Daniel de novo, fazer mais uma manobra. Ele disse que foi faltando um dedinho para poder colocar o troço que carrega. Acho que não deu ainda. E carrega a comida, né? Os troços, os paletes que falam para dentro, né? Agora, acho que bateu lá com força. Acho que agora deu. Não deu. Agora está tudo bem? Ou bem. Ou bem. Ou bem. Ele falou ou bem. Então, aqui, eu vou filmar para vocês aqui. O que é? Sei lá o que deu lá. Aí, agora, tem a ponte lá. Como eu disse, estamos na capital de Vermont. Monte Pellier. Então, está aqui. Ali tem uma ponte. Eu estou dando zoom para vocês verem, né? Não sei. Não estou vendo o carro passar lá. Deve ser só para a gente. Vamos lá. O rio. Que esse ano os rios ficaram secos. Não, é dona Suíme. Olha, ele me perguntou se eu quero... Se eu quero... Como é que fala? Nadar. Então, estou doido com ele. Uma água gelada dessa terrível. Estou descredo. Então, ali, né? Está bonito ali. Então, as árvores aqui. Olha como está isso aqui. Então, esse vídeo é para vocês curtirem. Vocês podem dizer assim. Conheço já a capital de Vermont. Monte Pellier. Então, está aqui. Eu nunca tinha vindo aqui em Monte Pellier. Hoje é a primeira vez. As árvores... Cartão postal. Já ficando na cor da... Como é que chama? Da... Da... Do outono, né? Olha o tanto de abóbora aí que dá para vender. Alguém... O caminhoneiro já veio e já descarregou essas abóboras. É uma cidade antiga. Como eu disse. Eu não sei se eu disse. Se eu não disse, eu disse. Eu vou repetir de novo. Foi fundada depois de... Maine, New Hampshire e Massachusetts. Foi fundada depois. Fundada depois. Nos 1.700 da vida aí, mas depois. Então, ainda tem as construções antigas ainda. No tijolo. Tudo muito bonito. Né? Muito bonito. O pessoal, como vocês estão vendo. Todo mundo com as suas máscaras, tá? Ninguém tira máscara, não. Então... E não foi assim obrigatório. Aquele senhor esqueceu no carro. No picape dele. Ele foi lá buscar. Para entrar no supermercado de máscara. Então, a gente obedece aqui. Se a máscara ajuda ou não. Ou faz... Dá outros problemas. É... A gente usa. Né? Depois a gente vê como é que fica. Esse vírus chin-chin. Então, é isso aí. Monte Pellier. Eu vou ver se eu filmo de novo. O teto da causa do governo. Porque eu pensei que estava filmando. E eu acho que não estava. Então, é isso aí para vocês. Monte Pellier. Isso não é o trabalho do Daniel. Porque ele é só driver. Mas ele não diz que não tem ninguém para fazer. Essas precarias desse supermercado pequeno. E ele também não quer ficar aqui horas. Esperando uns trupiços virem fazer. Então, ele que vai fazer. Vai sair fora. Então, é isso aí. Vou mostrar para vocês. É assim dentro do caminhão. Caminhão. Bota a porreira lá. Porreira não, né? Olha, Vera. É que me irritou o povo lá na rua. A comida lá. E aí, ele vem. Aí, tem que desligar o negócio. Vira para cá. Vira para lá. E aí, vai indo. E traz aquilo, então. Ele tem que parar ali. A porreira ali. A porreira da máquina. Do pallet, né? Não a comida. O pallet. Aí, vai pegar outro. Desce a encrenca. E ele tira o troço. Aí, né? Os pallets com a máquina. E leva para dentro. Desse jeito aí. Então, é assim que é. Tá? Dentro dos caminhões. E aí, são as comidas congeladas. Não. Congelada. Ele leva lá para dentro. Já levou. Falta só isso aqui, ó.